Pobos indígenas e comunidades tradicionais, terapidistas e comunidades tradicionais, são bastante criticados pelo garimpo. A presença dos caritênicos das áreas modificam o ambiente, conjeitando a caça e a pesca no qual os povos e comunidades se alimentam. Os garimpeiros trabalham por dias de ciência dos indígenas, oferecendo álcool, dinheiro e barcos em troca de licença para escolar aquele território, para guardar equipamentos de garipagem. É por isso que nós não podemos aceitar que um garimpo se estalhe no município de Itapauá. Não queremos garimpo em Itapauá. Seja ele legal, seja ele ilegal. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, nós não queremos garimpo em Itapauá. Ministro do Meio Ambiente, Marina Silva, nós não queremos garimpo em Itapauá. Deputados, estaduais, senadores e deputados federais, nós não queremos garimpo em Itapauá. Luiz Inácio Lima, governador do Amazonas, nós não queremos garimpo em Itapauá. Poder Legislativo, câmara de vereadores, nós não queremos garimpo em Itapauá. Prefeito, gama de Andrade, nós não queremos garimpo em Itapauá. Foram os garimpeiros, foram os garimpeiros. Foram os garimpeiros, foram os garimpeiros. Foram os garimpeiros, foram os garimpeiros. O que é isso? O que é isso?